É muito maior de evolução como um todo, né? Prosperidade é apenas uma delas, entendeu? Uma delas. Mas quando você... É tipo assim, pessoal. Imagine que eu moro aqui no Rio de Janeiro e essa prosperidade... Olha a minha analogia, né? Vai vendo. A sua prosperidade está lá no Rio Grande do Sul. Bom, agora você já sabe onde está. Você já sabe o caminho. Então, se está ali, então eu vou percorrer esse caminho. Só que, para você percorrer do ponto A para o ponto B, leva um tempo. Mas o fato de você saber qual é o caminho já faz toda a diferença. E é isso aí que você vai aparecer na sua vida. Você vai saber onde é o caminho. Depois que você saber qual é o caminho, só você fazer o que precisa ser feito para poder alcançar aquilo que você quer. Seja em qual aspecto você quer melhorar, evoluir e alcançar na sua vida. Entendeu? Agradecer aqui a Kelly Brito, a Nina Rezende. Seja bem-vindo aqui ao canal. Olha, a Nina Rezende. Boa noite. Estou aprendendo ainda o que faço para melhorar as vendas. Nina, a questão de vendas, né? É uma junção. É uma junção. Você precisa ter as duas coisas. A cocriação sua e a estratégia certa. Então, o que você vai fazer, Nina? Sugiro que você vai fazer. Você, primeiramente, primeiramente, você vai fazer o seu pedido. Cocriar. Aquilo que você quer. E sentir, mesmo que você não tenha tendo a venda zela, você vai sentir, né, as vendas, tipo assim, acontecendo a todo vapor, sem problema nenhum. Você já não se preocupa mais com isso. Então, você se sente realizado com aquelas vendas. E você vai fazer esse pedido ao universo, ao cocriador, seja o que for. Já que você já fez o pedido e você agora já agradece por ter recebido, mesmo antes de receber, então, esse problema já está resolvido. Logo depois, você pode perceber, sugiro até que você faça isso antes de dormir. As coisas de como você vai fazer, não vai ser lendo. Olha só, escute. Mas, provavelmente, você já deve saber muito de técnicas. Não vai ser isso aí que vai resolver o teu problema. Ou o universo, basta você se sentir. Nina, você pode fazer isso hoje à noite. Ou, eu posso te garantir. O universo vai falar com você e vai te dar a resposta aquilo que você precisa fazer. O que você não pode é restringir o universo. O universo falou, faz X e você fazer Y, porque aquilo é muito desconfortante, aquilo vai ser obrigado a sair da sua zona de conforto. O universo vai te dar a resposta. Faça isso só hoje à noite que eu tenho certeza que o universo vai te dar a resposta. E aí, você vai colocar em prática e você vai alcançar aquilo que você quer. Isso você pode ter certeza. Tá bom? Maurílio Ávila, boa noite. Antônio dos Pampas, boa noite. Serginho Santos. Quem não ama seu irmão quer ver como vai amar o Criador que ele é invisível. Exatamente. E muitas vezes, Serginho, a pessoa não ama nem a si mesmo. Como é que vai amar a mão? Então, às vezes, a pessoa precisa resolver o problema consigo mesmo. É por isso que tem a frequência do ponto zero que eu elaborei para o pessoal, só para quem é assinante ali, um grupo fechado ali, onde a primeira coisa que acontece, logo de cara, Tiago, eu tive um sonho tal, 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 e agora, quando eu era pequeno, eu era criança, aconteceu isso, 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 isso. Aí eu falei, boa notícia para você. Agora você já sabe onde está o problema. Vamos resolver? Existe um ditado que fala assim, problema definido, 50% resolvido. Pessoal, uma das coisas mais importantes é saber onde está pegando. Agora, você já sabe, vamos tratar. Então, às vezes, existe pessoas e pessoas com diversos problemas, às vezes, você precisa resolver um problema interno para começar a fazer a cocriação. Você precisa se livrar disso, a perdoar essas coisas que estão te atrapalhando para você começar a cocriação. Cada um é cada um, cada situação é uma situação. Como eu falei, a questão aqui da mecânica quântica é um aspecto muito amplo, muito amplo, né? Vai de pessoa para pessoa, para casa para casa, existem outras variáveis que você tem que levar em consideração. E a mecânica quântica aplicada na prática do seu dia a dia, levando em consideração a dimensão onde está a realidade, auditar e a consciência coletiva. Isso tudo tem que se levar em consideração para que você não tenha nem a visão 100% materialista da vida e nem 100% a visão romântica da vida, dos quadrinhos infantis. Por isso, existe uma analogia ao seguinte, você entra no bosque, aí eu pergunto para você, até onde você pode entrar no bosque? Pergunto a vocês, até onde você pode entrar no bosque? Sabe qual é a resposta? Até o meio, porque do meio para lá você está saindo. O que eu quero dizer é isso? Você deve buscar sempre na sua vida, em tudo, o caminho do meio. Tudo que você tender 100% para um lado, ele chega a ser negativo. Até, por exemplo, na saúde. Tiago, agora eu vou cortar totalmente a minha alimentação, eu vou ficar só o suplemento, eu não como mais nada, não sei o quê. se eu tiver uma roda da família, não vou dizer de pizza, não, não vou comer e tal, não sei o quê. Não, é legal. O legal é o quê? Caminho do meio. Entendeu? Mas, enfim, deixa eu parar por aqui, porque eu me empolgo, já são oito e meia, né? Agradecer aqui o Murilo Águia, já falei, Evander Lima, Gilson Carlos, João Hermann Bittencourt, aí eu já não posso mais ler, tá, pessoal? Já estourou o horário aqui, eu preciso ir embora. Maria dos Santos, agradecer a Maristela, o chat pulou aqui, meu Deus, o chat pulou. Agradecer a Maristela Guedin, a Gislane, pessoal, infelizmente, não dá mais para ler comentário, tá, o horário aqui já estourou, já estourou o comentário. Denise Xavier, a Marli Alcântara, a Vilma Saraiva, todos sejam bem-vindos, quem não conhece o canal, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, tá? Aqui, de semana a semana, vai ter lives falando sobre mecânica contra, isso aqui faz parte de um estudo, o estudo da mecânica quântica. Existe outro, isso aqui é uma série, existem outros vídeos que já foram postados nessa série do estudo da mecânica quântica, eu só estou dando continuação, tá bom? Vilma Saraiva, Aire Xavier de novo, Valcelia Aparecida, Sérgio Santos Sermen, já falei, Gerardo Ferreira, deixa eu ver se não esqueci ninguém. Ah, agradecer a Rosandra Maria também, muito obrigado a Rosandra também, pelo carinho, que está presente no grupo também. Aliás, tem muita diferença no mundo, a Kátia, enfim, pessoal, para não ser injusto com ninguém, eu quero agradecer a presença de todos, tá? Muito obrigado pelo carinho. Pessoal, o que eu estou falando, o que eu estou trazendo para vocês aqui, é uma coisa de coração, entendeu? É uma coisa que eu vivencio, e eu estou compartilhando com vocês, entendeu? Não é uma pessoa aqui com ar de autoridade, que quer ensinar a gênera de vida, não, não é isso, pessoal, eu sou exatamente igual a vocês, sou uma centelha divina igual a todos vocês, tá? A única coisa, pessoal, é que eu tive algumas experiências, e estou compartilhando com vocês, eu queria que essas sensações boas que aconteceu comigo, aconteçam com vocês, por amor realmente ao próximo, de repente, para quem está me vendo aqui, não me conhece como eu sei. Eu sempre peço a orientação do Criador, então eu não tenho dúvida, que certas vezes o Criador me usa e me usa a palavra para poder ajudar, geralmente você que está me assistindo. Quando as pessoas, e isso não sou eu, isso não é mérito para mim, isso é mérito para o próprio Criador, não tem mérito nisso. Muita gente me fala, claro, só de falar contigo, a minha doença foi embora. Então não tem nada a ver com isso, quem tem a ver é o Criador, é ele, entendeu? Só existe ele, não existe mérito, não tem eu, tudo é por ele, tudo ele que dá as dadas mesmo. O raciocínio que eu tenho para poder estudar medicina e fazer as coisas, é ele que deu. Como dá para vocês também, não tem diferença entre eles, são todos irmãos, são todos iguais, entendeu pessoal? Então assim, eu só quero compartilhar, compartilhar essas experiências de quem estudou, quem estuda mecânica quântica, quem vivencia isso na prática, entendeu? Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo carinho de todos. Aqui foi o Tiago, do canal Tiago Linux, um abraço a todos e que o Criador abençoe todos vocês, até a nossa próxima live aqui, nosso estudo aqui bonito aqui da mecânica quântica, eu espero que essa mensagem aqui tenha vindo de encontro a você que está me assistindo e tenha pelo menos ajudado e esclarecer a pelo menos tentar uma forma diferente de pensar e mudar a sua vida da forma como você quer, tá bom? Gratidão a todos. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.